Nós continuamos mostrando sobre essa farra dos crimes de WhatsApp. Ontem falamos do idoso que perdeu 3 mil reais, agora há pouco um outro que perdeu um pouco mais de 4 mil reais. E agora uma idosa, Olares, que chegou a perder 22 mil reais. Nós estamos aqui ao lado da delegada Mariana Diniz, que é da delegacia que investiga crimes cibernéticos. Mas estamos aqui na DEIC, mas o trabalho todo foi feito na delegacia de crimes cibernéticos. Doutora, boa tarde. Fala pra gente, como é que aconteceu isso? Mais uma pessoa, uma idosa agora. Boa tarde. A vítima recebeu mensagens de WhatsApp de um número novo desconhecido com a foto de sua filha. E o interlocutor solicitou transferências bancárias, solicitou empréstimo de emergência. E a idosa, infelizmente, acreditando estar à tarde sua filha, transferiu esses valores. Pra 3 contas diferentes. 3 contas diferentes, no total de mais de 22 mil reais. Olha só, a gente fica aqui, mais uma vez, falando pra vocês desses riscos. Nesse momento, a gente percebe que estão rundando os idosos. São pessoas que estão sozinhas nesse período de pandemia, fragilizadas. E quando o filho manda mensagem, é claro que eles vão responder e vão fazer aí o que eles estão pedindo. Mas nesse caso, não era a filha. Mas os bandidos colocaram a foto da filha no contato? Exatamente. É o golpe do número novo. Geralmente, ele aborda a vítima. Anota meu número novo aí. E é um parente, um filho, um sobrinho. E precisa de um pagamento, de uma transferência de emergência. Pra pagar uma fatura, pra pagar uma dívida. E fica insistindo na transferência. E infelizmente, a vítima acaba efetuando. Então, pra você que fala assim, ah, mas onde que conseguiu a foto da minha filha? É a coisa mais normal, mais simples do mundo conseguir uma foto hoje em dia. Infelizmente, né? Tudo está na internet hoje em dia. Nas redes sociais, nos bancos de dados. É muito fácil. E as pessoas que foram presas? É um casal? Isso. Foi uma jovem de 19 anos e um jovem de 23. E os dois receberam, foram beneficiários das quantias. E aí, eles contaram o que pra polícia? Eles já agiam? Tinha mais documentos com eles? Mais cartões? A moça tinha vários cartões de vários bancos. Ele tinha cartões em nome de terceiros, mas eles permaneceram em silêncio e só informaram que teriam emprestado a conta. E olha só, pra vocês verem, mais um caso que pessoas, né, foi encontrado com elas aí, documentos, cartões. Ou seja, tem uma máfia aí de empréstimo de cartão, de venda de cartão. Sem dúvida, né? É uma associação voltada para esse tipo de golpe. Uma associação criminosa. E olha só, manda um recado, doutora, pra quem tem pais, quem tem avós, ou até mesmo pra quem tá assistindo a gente. É, muita atenção, jamais efetuar transferência sem confirmar com parente, sem confirmar com filho, via telefone, se realmente aquela mensagem é verídica, é autêntica.